Como falar em cima e embaixo em inglês? Muitos pensam que é apenas up and down, mas na verdade em inglês, diferentemente do que no português, tem mais opções para poder falar em cima e embaixo. Por exemplo, se estivermos falando de um livro ou um caderno, algo como isso aqui, nós teremos que falar above e below. Então, se você estiver em uma casa e quiser falar na parte de cima e na parte de baixo, a parte de cima vai ser upstairs e a parte de baixo, downstairs. Se eu não estiver em uma superfície, você vai ter que usar a preposição on para poder falar em cima. Então, no caso desse livro, se eu colocar ele na minha mão, é on my hand. Se esse livro estiver embaixo de alguma coisa, vai estar underneath ou under ou beneath my hand. Então, no caso, o caderno, o livro está beneath my hand ou under my hand. Se você estiver indo para cima ou para baixo, então você usa o verbo to go, going, nesse caso. Going up, indo para cima e going down, indo para baixo. Então, recapitulando. Se você estiver em um cômodo, em uma casa, se você quiser dizer em cima, você vai dizer upstairs. Se você quiser dizer embaixo, downstairs. Se você estiver falando de um livro ou um caderno, você vai falar na parte de cima above e na parte de baixo, below. Se você estiver falando de algo que está em uma superfície, você usa a preposição on. Você fala em cima da mesa, por exemplo, on the table. E se estiver embaixo, você usa a palavra under ou beneath. E se você estiver se movimentando, aí sim, go up or go down. Bem, pessoal, foi isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um curtir. Se você tem algum amigo que está estudando inglês e achou que essas informações são importantes, compartilhe com ele no Facebook. Curta a nossa página no Face. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado. E até a próxima vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.